Pai, que dois do vídeo, agora bora lá, brincar, na rocha, olha, olha, agora vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, antes que eu jogar esse joguinho aqui na rocha, minha cara, vai, tá bom, tá com fome? Não, deixa eu comer, não, agora vamos jogar esse joguinho na rocha, né, ó, sai, 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 agora eu, tá bom, quase, 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 e eu, ai, Deus! Corre, vai, corre, vai, corre, vai, corre, vai, não, é, ele já tá bom, não, 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 não.